Música Estamos de volta com o Via Justiça, hoje discutindo os aspectos jurídicos e psicológicos do bullying. Participando do programa, a juíza Verusca Rocha Maté de Lucas, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte e a psiquiatra infantil Ana Cristina Majeste Pimentel, presidente do Departamento de Psiquiatria e Neurologia Infantil da Associação Médica de Minas Gerais. Doutora Ana Cristina, pergunto para a senhora, hoje a característica do bullying principal na escola, quem é mais vítima nesse momento? É até um aspecto bem interessante, a gente sabe que a vítima maior são os melhores alunos, os alunos que sobressaem. Por quê? Porque pela própria característica da personalidade do agressor, aquele menino ali está me incomodando. Me incomodando por quê? Porque ele é melhor do que eu, ele sabe muito mais. Então, vou desestabilizá-lo, então vou praticar o bullying naquele menino. Então, normalmente, os meninos que sobressaem mais, os meninos mais adiantados, são as maiores vítimas do bullying. E um outro aspecto interessante no cyberbullying são as meninas que praticam mais bullying. Porque, normalmente, na agressão física e psíquica, o bullying é praticado mais pelos meninos. E no cyberbullying são as meninas que praticam mais o bullying. Doutora Verusca, a senhora disse aí, por exemplo, as leis aprovadas até agora, elas não preveem punições aos estudantes, apenas ações educacionais. Isso é suficiente? Eu entendo que é princípio sim, porque, como a gente já havia comentado, eu acho que o bullying tem que ser muito mais preventivo do que punitivo. Porque não adianta a gente simplesmente punir, punir um adolescente, uma pessoa que está em desenvolvimento, em crescimento. Ele tem que aprender que ele tem que conviver com pessoas, que ele vai conviver para o resto da vida e ele tem que aprender como viver em sociedade. Então, ele não é agredindo, não é fazendo dessa forma que ele vai conseguir se sobressair na vida, pelo contrário. Doutora Ana Cristina, qual o caso que mais chamou a atenção da senhora no seu consultório? Olha, é um caso, inclusive eu prevenciei, eu estava indo numa escola aqui de Belo Horizonte para discutir o caso de um aluno, né, que era cliente meu. E quando eu vi, estava uma confusão muito grande na escola, não puseram me atender, eu vi que tinha ambulância, aquela questão toda. E o meu cliente me contou o seguinte, o menino estava esperando para começar a aula, né, no início da aula, uma menina chegou com um estilete na mão, né, esse de fazer ponto e lápis, e ficou no braço do menino, sabe? Deu um corte, aquela confusão e sangue, aquilo tudo, e a menina foi expulsa da escola no dia seguinte. Chamaram os pais, né, os pais do menino levados para o hospital, deu vários pontos e a menina foi expulsa. E aí o meu questionamento é o seguinte, o que era essa menina? Essa menina era uma vítima de bullying, era uma menina, né, que vestia umas roupas diferentes, tatuada e tudo. E todos os dias, esse menino, né, que levou, que foi agredido, né, todos os dias, corcaçoava, brincava e fazia algum comentário pejorativo. A escola não tinha percebido, ou se tinha percebido, não tomou nenhuma atitude. Então, ela, né, num momento de impulsividade, cortou o menino e ele chegou depois na escola, né, depois uns dois ou três dias, feliz da vida, né, eu fui vítima, olha aqui os meus ferimentos. E a menina foi expulsa, ou seja, foi uma vítima de bullying, não o menino, né, que no início foi o menino que foi agredido. Não, a menina que era vítima de bullying e foi uma maneira dela se defender. Claro, uma maneira totalmente inadequada, mas ela tentou se defender e aí a escola aí que percebeu o que que está acontecendo aqui. Gostaria que só comentasse a fala. É, não, é porque a gente já tinha até comentado isso no primeiro bloco. O que eu achei interessante, porque quando eu falei que muitas vezes a vítima de bullying é que é o agressor, é porque é justamente isso. Então, muitas vezes chega, né, ao meu conhecimento, casos em que a vítima de bullying que se torna agressor, porque ela é tão massacrada, tão agredida psicologicamente, que ela explode simplesmente e aí acontece um caso desse. Então, a gente tem que administrar isso também, como que a gente administra a vítima que se torna agressora física do seu agressor de bullying, né, é um negócio... E fica uma reação cadeia. É, uma reação e reação, é uma coisa bem complicada. Doutora Ana Cristina, qual que é o pior? O bullying é a agressão física ou o bullying é a agressão moral? Olha, eu não sei qual que é o pior. Eu acho que o que acontece é como a pessoa se sente nisso aí. Porque uma agressão física pode não me doer tanto igual uma agressão moral. Por exemplo, se eu tenho um problema físico, aquilo pode me incomodar muito mais se alguém me bater, se alguém me der chinelada, né? Então, depende como que o agredido se sente. Considerações finais da senhora, doutora Veruska? Olha, o bullying hoje é um problema que realmente ele está se tornando cada vez mais evidente. E a minha preocupação é que hoje a falta de respeito entre as pessoas, a desestruturação familiar, ela tem agravado esse tipo de comportamento dentro das escolas principalmente, né? Então, a família hoje, ela está em segundo plano. Não é como antigamente, onde as pessoas tinham mais preocupação com a estrutura familiar. E isso está refletindo nas crianças, né? E refletindo nas crianças, está refletindo em toda a sociedade. É um trabalho que tem que ser preventivo, essa prevenção do bullying, ela tem que acontecer. As pessoas têm que se preocupar, as escolas, professores, os pais, os educadores. Então, essa é a preocupação. Rapidamente, as considerações finais da senhora, doutora. Olha, eu concordo com a doutora Veruska e só queria acrescentar o papel da escola. A escola está muito permissiva. A escola não está se preocupando com essas questões entre os alunos. Então, a partir do momento que a gente conseguir fazer um trabalho com a escola, eu acho que o bullying vai diminuir muito. Muito obrigado, senhora, doutora Ana Cristina e a senhora, doutora Veruska, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões. Fale com a produção pelo telefone 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv-almg.gov.br ou viajustiça-arroba-magis.com.br Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto